Tifany Tis carnias mu th' acousou K'as mu ekanes Tôsa polla S' acapou K'e bezaima K'as me reiknis A' syes ti fo tiala Tređeis sa'n tan terelo S' impegynniες trofes Tređeis jaeis to kormi mu ki agra mess Tređeis jaeis qxeris pos to apply sou e Doctor Ka' ta se kratisoo otan ftaisis A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL